A entrevista foi gravada nos Jardins do Viveiro do Senado. Teomário Mota criticou a PEC 215, que transfere para o Congresso a demarcação das terras indígenas. A proposta está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Colocar a demarcação das terras indígenas para o Congresso é, no mínimo, protelar, mais do que protelar, dar um retrocesso enorme, porque o Executivo é quem deve realmente fazer. Eu acho que o Congresso tem que ser ouvido, tem que ter um cuidado, botar um antropólogo, ver se realmente é uma terra tradicionalmente ocupada. Esse zelo é necessário e o Congresso pode participar desse processo. Mas a decisão de você fazer a demarcação, de você homologar a demarcação, eu acho que ela tem que ser como ela é do Executivo. Teomário Mota foi relator do novo marco legal da biodiversidade na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele apontou as virtudes da nova lei, que regulamenta a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Trouxe uma evolução, trouxe uma disciplina, é preciso com isso, as empresas vão poder investir, os detentores desse conhecimento vão poder ser reparados e de ordem que agora, eu acredito que nós vamos avançar muito, que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Teomário Mota criticou a construção de usinas termoelétricas em Roraima para suprir os cortes na energia proveniente da Venezuela, fundamental para o desenvolvimento do Estado. A pior energia que você pode ter, a que mais polui, a mais cara e a mais inviável, é realmente hoje o que está dando sustentação energética para o nosso Estado. Em Roraima, Roraima precisa se libertar. Para o senador, a conclusão das obras que levam a energia de Tucuruí até Roraima é a melhor solução. O único Estado da Federação Brasileira que ainda não chegou uma energia interligada no Brasil, que seria a energia de Tucuruí, que chegou até Manaus, mas não chegou até Roraima. Chegando até Roraima, pronto, nós já quebramos aí um grande obstáculo e facilitamos o Estado para o desenvolvimento.